MÚSICA 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 Você sabe a importância do travesseiro na qualidade do seu sono? Pois é, sobre isso que nós vamos falar hoje aqui na Companhia do Sono da Florencia Gartua número 180. Eu estou aqui, claro, com a Andrea Ritzel, que sabe tudo sobre uma boa noite do sono, não é, Andrea? É verdade, e o travesseiro não é menos importante do que o colchão para o alinhamento adequado da coluna, né? Andrea, a gente vê as pessoas assim, ó, comprando ofertas em lojas de departamentos, supermercados, comprando qualquer travesseiro, e não é bem assim, né? Não, na verdade o travesseiro adequado, por exemplo, aqui nós estamos no meio de vários travesseiros, Justo porque existe o perfil adequado para cada biotipo, e para comprar o travesseiro, o colchão também precisa ser levado em conta, porque o travesseiro adequado, gente, ele tem que fazer essa altura adequada e perfeita para dar o perfeito alinhamento. Por exemplo, esse aqui eu provei, ele é adequado para mim? Sim. Entrou feito uma luva, mas olhem aqui, ele tem uma curvatura, não é? É, e na verdade esse aqui em especial é um dos mais vendidos aqui da loja, ele tem duas alturas e a grande jogada dele é o material que ele é desenvolvido. Vamos falar de preço dele, Andrea, porque as pessoas imaginam que um travesseiro desse possa ser muito caro, em torno de 300 e alguma coisa, não é? Sim, mas ele ainda esconde segredos. A primeira função do travesseiro, claro, que é alinhar a coluna, né? Tá. Então, por exemplo, no caso desse tem duas alturas, então por isso que ficou adequado para ti, ele é de um material que chama viscoelástico, que é o tal do famoso travesseiro anti-rugas, porque como ele se molda ao pescoço e ao rosto, a gente não acorda amassada, né? Outro benefício desse travesseiro é o conforto térmico, que também não é menos importante, porque se a gente está bem acomodado, se está com a coluna alinhada, o pescoço alinhado, a gente vira menos à noite, o calor atrapalha. Às vezes a gente vira... Acaba virando o travesseiro. Porque fica frito, então vira para ajeitar ou a altura do travesseiro ou o calor. É verdade. Então, assim, ó. Então, primeira função, ele cede o peso que a cabeça exerce, então vai fazer a altura perfeitinha. O conforto térmico é perfeito. E daí tem as novidades, né? Tudo que a companhia de sono nos oferece. Esse travesseiro ainda conta com magnetoterapia, que é uma técnica milenar chinesa que dissolve inflamações, dores. Então trabalha na circulação sanguínea e, por exemplo, se está com dor de cabeça, então melhora. Depois, o infravermelho longo também tem essa função de, na verdade, eliminar toxinas. Claro. Então, é uma terapia, né? Não, maravilhoso. Então, na verdade, ele cumpre várias funções. Um outro benefício também que a gente oferece, por exemplo, aqui a gente vai experimentar o travesseiro para diminuir a margem de erro num colchão perfeito, adequado, que a gente vai orientar o que é mais adequado para alinhar toda a coluna. Por exemplo, esse que tu vai levar agora, tu vai deitar no teu colchão em casa e depois, se for o caso, por isso que a gente vai optar por esse modelo de visco elástico, porque ele faz essa leitura adequada. Porque eu não sei o quanto vai ceder o teu ombro no teu colchão. Claro. Tu entende? Então, é super importante e aqui somos especialistas, temos de tudo que é a China, tudo que é perfil. Dormir, tu ter uma excelente noite de sono e ainda... É verdade. Acordar sem rugas. E tu sabe, verdade, é anti-rugas, imagina. E continua aquela promoção até o dia 15, não é? André, quem comprar um colchão com o box, o conjunto completo, ganha... Um massageador vibroterápico de presente. Que é uma exclusividade aqui da Companhia do Sono e você encontra esses produtos aqui na Florencia e Gartua, número 180. Chega aqui, tem a André, tem o Renato, que vão dar toda a consultoria, né? Com certeza. Semana que vem, então, a gente vai falar desses outros modelos de travesseiro, porque é um verdadeiro cardápio, gente. Verdade. De travesseiros, não é? Até semana que vem com mais Companhia do Sono.